Boa tarde, nós vamos dar início ao nosso terceiro painel, que está dedicado ao debate sobre o Brasil. Fizemos o primeiro sobre Estados Unidos, o segundo sobre América Latina, e agora chegamos a um momento esperado de refletir sobre a situação brasileira, sabendo que o que tem nos concentrado, nos questionado, é de um lado a ascensão da extrema direita, na nossa região, na nossa grande região, no país, em outras regiões, como a Europa, que vamos dedicar um quarto painel a esse tema. Enfim, por um lado, compreender isso, e por outro, compreender as alternativas que a esquerda tem desenvolvido para enfrentar esse quadro novo, que está completamente vinculado com o tipo de capitalismo que vai se desenvolvendo, e que foi o tema das mesas anteriores. Bom, hoje a mesa vai ser coordenada pelo nosso querido companheiro, e ele vai fazer a apresentação da mesa. E antes disso, eu quero só render as nossas homenagens ao companheiro Flávio Jorge, que foi diretor da fundação, Perseu Abramo, foi dirigente do movimento negro, foi fundador do Partido dos Trabalhadores e que faleceu ontem. Hoje é um velório, está ocorrendo um velório e amanhã será o sepultamento. Flávio Jorge. Obrigado, Carlos. Bom, eu sou o Jorge, eu sou coordenador de projeto da Fundação Rosa Luxemburgo, vou estar responsável aqui pela coordenação dos trabalhos hoje, gostaria de saudar a todas e todos e desejar um bom debate para a gente nesse dia de hoje. O Carlos antecipou o desafio dessa mesa agora é justamente refletir sobre o momento que a gente se encontra, passado aí um ano e meio praticamente de governo, em que a gente verifica encontrar uma realidade, uma conjuntura bastante desafiadora com uma extrema-direita de sede organizada nas ruas e também fortalecida no Congresso, enfim, colocando bastante, muitos entraves para o avanço de um projeto para o qual esse governo foi eleito. A gente vai contar com intervenções hoje do professor André Singer, da Manuela Dávila e também da Ana Paula Perlis, que vão se revezar em falas de 20 minutos e depois a gente vai abrir para debate, intervenções e depois a gente volta para os expositores iniciais. Queria passar então a palavra para o professor André Singer, cientista político, e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conosco.